O que é a sociedade de pessoas que compreendem o sistema tributário? Todos os problemas tributários, isso é um conhecimento, um corpo de conhecimento constante que a gente vai ter que lutar muito e estudar muito para poder atingir. E aprendendo uns com os outros, aprendendo com os outros países também, aprendendo com a França, com a Itália, com a África do Sul, a Rússia, a China. Os erros e os acertos, as experiências deles, o que deu certo e o que não deu. Nós temos que trocar essas experiências internacionalmente, é essa a proposta daqui. E, é claro, trazer os acadêmicos que têm um conhecimento profundo, sólido, as pessoas práticas que mexem com impostos, os fiscais, os agentes, os auditores, para trabalhar conjuntamente. Porque hoje eles trabalham separados, os economistas não falam com os fiscais e nem com os políticos. Os políticos fiscais e acadêmicos unidos no mesmo esforço. Quando dizia Confúcio que quando um povo não tem aquilo que ele precisa para ele, o governo não pode exigir o que é dele. Então, essa ideia valia milhares de anos atrás na China e continua valendo até hoje. Se a reforma não for solidária, não perceber que tem uma porção da população que está sendo alijada de toda a estrutura estatal, que precisa de um mínimo de sobrevivência, se não se perceber que precisa igualizar um pouco a carga tributária, que precisa também tributar aqueles mais ricos, que a gente não pode fazer um sistema tributário que aumente a concentração de renda, nós não vamos ter sucesso nunca. Quer dizer, não vai ter legitimidade o sistema tributário. Nós estamos com uma crise de legitimidade. A ideia, por exemplo, do imposto indireto. O imposto indireto é excessivo hoje. Tem muito mais imposto indireto do que imposto direto. É uma das diretrizes que é aqui apresentada. Por que isso? O imposto indireto é um imposto que a população não vê. Então, como existe a crise de legitimidade tributária, você acaba tributando escondido com o imposto indireto. Se a gente puder ter mais legitimidade no sistema tributário, ele vai ser mais aberto, mais transparente. Essa é a proposta, quer dizer, a melhoria constante do sistema tributário.